É sabido que a comunicação é de suma importância para o trabalho acadêmico, profissional. Então é importante o aluno sair da sala de aula para ter aulas práticas e principalmente de exercícios de comunicação, de expressão, para que as pessoas entendam o que o corpo fala. Então é um trabalho extra-classe, muito importante. As dinâmicas que a gente traz, ela faz com que não só o aluno trabalhe dentro da sala de aula, mas também na vida profissional e do cotidiano também. Acho que esse momento como um todo deve ser muito valorizado por nós estudantes, porque a oportunidade que a gente tem de se expressar, de comunicar e trocar informação, fazer network, conhecer pessoas novas. Então assim, está sendo um momento muito proveitoso essa oficina e a gente tem aproveitado bastante. Eu tenho gostado bastante também e é isso.